Pra lá, outra daqui é pra lá. Vamos lá. Pelo! Eu tenho uma notícia pra você, lindinha. Um pequeno detalhe. Vai substituir a Ludmilla no número final do arnês. Quê? Pelo, vamos rápido, rápido, vai? Isso aí, isso é seguro, né, meu filho? Isso aí, isso é seguro, não é? Vai, 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 vai. Então, tá bom, né? Tá tranquila, tá tranquila, né? Tá tranquila, tá tranquilíssima, não tá? Vai ficar tudo bem, né? Tá com uma cara. Cara de quê? Tá com uma cara de medo, tô vendo? Tá com uma cara de medo. Não, é você que tá fazendo isso. Você tá nervosa, não consigo ficar calma, se você não ficar calma. Marote. Não vai acontecer nada, meu filho. Não, tá tudo bem, tá? Tudo bem? Tá, 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 eu tô bem, eu tô bem, você tá bem? Tá bom, eu vou colocar o arnês. Tá, por favor, isso, isso, isso. Oi? Licença, eu sou a supernova desse evento. Eu sou a supernova desse evento, me deixa entrar, o público tá me esperando. E as credenciais? Não, nós não temos mais. Ela é Ludmilla e faz parte do show. Sem credenciais, não vai entrar ninguém. Olha, pederito, me solta. Não, não, não solta, me põe no show. Ah, tá. É. Eu sou a Ludmilla, eu posso entrar, não posso? Sim? Espera um pouco. Você sabe quanta gente me diz que é a Ludmilla? Tá bom, tá, mas eu sou a verdadeira. Compara ali com as fotos, somos iguaizinhas, olha. Olha. Ah. Ah, viu só ela. Mesmo assim, sem credenciais, não entra. Bom, chama o Marote. Ele tá no meio do show. Chama o assistente dele, sei lá, faz alguma coisa. Marote, começaram um show sem mim e ainda me substituíram pela Violeta. Olha, primeiro, o que que foi? Discutiu com uma galinha? Marote, precisa parar esse show? Aquele é meu lugar, ela não pode fazer isso. Eu sinto muito, você chegou tarde. Somos magnéticos, oh, oh, oh. Somos no máximo e como serão, você é. Foi a liga. Se fosse mais responsável, não seria tão irresponsável como tá sendo até agora. E se fosse mais responsável ainda no futuro, isso é a questão. É que isso nunca mais pode acontecer de novo. Eu já troquei você. Federico, eu vou indo. Vem comigo, quero falar com você. Vem lá. Meninas, boa sua arte. A verdade é que ela tá muito linda, né? Incrível. Toma, água sem gás. Tudo isso é culpa sua, Natália. Pedi pra me ligar. A verdade é a lugar. Se inscreva tart enough. Não, não. Ah! 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 O show foi incrível, né? É, gente, nós brilhamos E que bom que o leão segurou a vila a tempo Foi tão romântico, você também me pegaria, né? É, com certeza Ai, que lindo Ai, Broadway Não, não, é o Max, aquele do bonezinho Que sempre vai estar aqui pra te salvar A cadena que pra me salvar você nunca aparece Mas eu fiz tudo o que podia pra atrasar o show e não consegui, minha pitulinha Não fica brava As coisas não são assim, elas não podem ser desse jeito Marote, foi sem querer, não fiz de propósito Tá bom, vamos ver, eu entendo, eu sei Mas porque você agiu assim, quase aconteceu uma desgraça, Ludmilla Você tem que se controlar, tá bom? Vilo, Vilo, você tá bem? Você tem certeza, né? Tô, tô, eu tô bem Graças a ele Bom, desculpa, foi um acidente